E nos próximos capítulos da novela Mar de Amor, Leon vai fazer outra maldade, só que dessa vez ele vai pagar muito caro, pois vai custar sua própria vida. Tudo começa quando Leon se fantasia de palhaço e convence Vitor Manuel a sair para conceder uma entrevista para alguns repórteres. Estrela fica intrigada com o palhaço, pois ele a lembra alguém, no caso Leon. Leon então acerta uma pedra na cabeça de Vitor Manuel e o leva à jaula dos leões. Coral os vê dentro da jaula e fecha. Leon implora para que Coral o deixe sair, mas ela se nega. Estrela preocupada com a demora de Vitor Manuel vai procurá-lo e chega à jaula dos leões. Ela vê Vitor Manuel e Leon presos e o leão caminhando até eles. Vitor Manuel a vê e pede que ela busque por ajuda. Estrela em uma cadeira de rodas vê com horror Vitor Manuel dentro da jaula dos leões. Leon grita para que Estrela consiga ajuda e que os tire o mais rápido que puder da jaula. Estrela tenta ajudar, mas a sua imobilidade não facilita as coisas. Vitor Manuel pede repetidas vezes para que Estrela vá embora, para não presenciar a cena que está prestes a ocorrer. Enquanto isso, no apartamento de Vitor Manuel, Luz e Morrares esperam impacientes à volta das crianças para jantar. Coral pensa que Leon já não existe mais, porque está demorando muito para voltar. Estrela então consegue ajuda, mas Leon é atacado por um leão. Estrela grita. Vitor Manuel consegue sair ileso, mas Leon é levado em estado grave para o hospital. E prestes a morrer, Leon pede perdão a Estrela Marinha, Guilherme, Luz e Vitor Manuel. Quando Coral descobre que Leon não está morto, ela decide se disfarçar de enfermeira para entrar no hospital e acabar com Leon, antes que ele a acuse. Mas Leon morre antes. Suas filhas Eleninha e Oriana choram muito, enquanto Coral assiste de longe. Sendo assim, esse será o final de Leon. Amém. Amém.